Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha, então vamos lá. Bom gente, eu vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado, bem facinha essa receita, deliciosa, vocês vão adorar. Vou colocar 3 ovos, 200 ml de leite de coco, uma xícara de leite, meia xícara de maisena, tá? Se vocês quiserem colocar farinha de trigo também, dá certo. E vou colocar também 50 gramas de coco ralado. Aí eu vou levar isso aqui tudo pra bater, daqui a pouco eu volto. Pronto gente, aqui eu fiz um caramelozinho, coloquei dentro da forma, já coloquei a forma com água aqui dentro, tá? Coloquei até pela metade, a água até na metade da forma. Agora eu vou colocar aqui, eu vou levar ao forno, tá? 250 graus que eu vou colocar por uma hora, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Se vocês quiserem colocar em banho-maria na boca do fogão também pode, tá gente? Beijo. Pronto gente, ó, aí eu deixei na geladeira pra ficar bem frio, tá? Aí gente, quando estiver lá no forno, vocês... Coloca a mão assim, ó, se estiver durinha, porque já está pronto, tá? Coloquei ele aqui na porrinha, gente, ó. Eu vou esperar ele... E aí... E aí... Vamos lá. Pronto, gente, ó. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço para todo mundo com Deus e até a próxima.